Como compartilhar a post do Instagram direto para o WhatsApp? Meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e eu vou mostrar para vocês a nova atualização do Instagram que agora você consegue simplesmente pegar qualquer post e direcionar direto para o WhatsApp. Mas antes disso, como de costume, deixa o dedão no like. Quero convidar você também que não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades. Mas sem enrolação, o que acontece, galera? Tem uma nova atualização no Instagram que está permitindo você, de fato, pegar o seu post aqui no seu feed e mandar ou compartilhar direto para o seu WhatsApp. Mas antes de eu te mostrar como é o funcionamento, eu quero mostrar para vocês a quantidade de seguidores que tem chegado na minha conta aqui nos últimos dias. Isso porque eu estou utilizando algumas estratégias que eu aprendi no e-book e tem, de fato, me dado muito resultado. Eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Caso você também queira e tenha a intenção de crescer o seu Instagram com seguidores orgânicos e reais, clica no link aí na descrição e aprenda como eu estou fazendo, que tem dado muito certo para mim e com certeza vai dar certo para você também, beleza? Vou estar deixando o link na descrição. Mas, Alex, como você compartilha direto para o WhatsApp a publicação do seu Instagram? Olha só, galera, é muito simples. Você pode escolher qualquer publicação aqui. E agora, quando você clica nessa setinha, nesse aviãozinho aqui, olha, ele vai abrir essas opções aqui embaixo. Olha só. Compartilhar, copiar. Aí aqui vai estar diversas opções. Olha que bacana. Facebook, Twitter, WhatsApp, mensagens, Messenger e Snapchat. Ou seja, se ao invés de você querer mandar a sua publicação apenas na conversa aqui para alguém do seu Instagram, se você quiser, de fato, pegar uma publicação e mandar direto por WhatsApp ou qualquer outra rede social, basta você clicar aqui, olha, igual aqui, olha. Vou clicar em WhatsApp. E aqui você tem a opção de colocar tanto no seu status quanto mandar para uma pessoa normal, como uma conversa. Vou mandar aqui para vocês verem, olha, para a gente fazer o teste. Vou clicar aqui, avançar. E aqui, galera, vai o link da sua publicação. Basta você clicar aqui agora em enviar. E olha só, já foi enviada aí a minha publicação que eu acabei de pegar lá no meu Instagram. Enfim, é muito fácil, ficou muito prático aí para você compartilhar ou enviar suas publicações para quem quer que seja, beleza? Caso ainda você não tenha a opção, ainda não apareça essa opção no Instagram, eu sugiro você entrar lá no aplicativo e fazer a atualização que provavelmente vai começar a aparecer para você também, beleza? Quero agradecer você mais uma vez por você estar nesse vídeo e quero te pedir para você não se esquecer de deixar o dedão no like e deixa um comentário aí também, esse vídeo te ajudou ou não te ajudou, deixa uma sugestão, muito obrigado. Porque o seu like e o seu comentário é muito importante para mim e para o crescimento do nosso canal. Então eu também conto com a sua ajuda. Lembrando que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, do e-book que eu utilizei, que tem me feito chegar seguidores novos todos os dias na minha conta do Instagram, caso você tenha interesse também. No mais, quero agradecer você mais uma vez por estar comigo até no final desse vídeo. Vou estar deixando esse vídeo aqui também, qual o melhor horário para você postar e publicar no seu Instagram para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então olha só, veja esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, galera. Valeu!